Eu realmente acredito que existe uma mensagem que é a matéria-prima da música ou da arte. Toda arte tem uma matéria-prima e nós, como comissionados, nós temos a matéria-prima do Evangelho para transformá-la em diversas formas de linguagem que comuniquem com pessoas que falam diferentes línguas, não só a título literal da palavra língua, mas que tem um contexto cultural, social, que nós tentamos alcançar com a pregação do Evangelho. Foi muito especial poder compartilhar a respeito disso e acreditar que as pessoas estejam utilizando a música como uma ferramenta e nós mesmos que temos o poder de influenciar através da música, ter a mensagem não só do Evangelho, como a mensagem de levar o Evangelho, a mensagem de seja aquele que leve o Evangelho. Nós fomos comissionados e nós temos uma missão para cumprir aí, na qual nossa sociedade agora coloca expectativas sobre nós, a Igreja, e o Senhor coloca uma expectativa sobre nós, a Igreja, para sermos aqueles comissionados que vão até os quatro cantos da Terra, como o Jesus mesmo falou. Fico muito feliz de saber aquilo que todos os povos de Tiloven têm feito, no que diz respeito a agregar pessoas e conscientizar pessoas para irem até a missão. Eu fico muito privilegiada de fazer um pouco parte disso.